A Polícia Federal deu um passo importante para avançar na investigação das invasões de celulares de autoridades da República. Segundo a Veja, foi fechado um acordo de delação com um dos hackers acusados de roubar e vazar mensagens de integrantes da Operação Lava Jato. O estudante Luiz Henrique Molição se comprometeu a identificar mais três pessoas que teriam participado dos ataques virtuais. O estudante é como está sendo chamado, porque está se dando um posto ao sujeito. Mas a gente deixa bem claro aqui que é um acusado de participar desse bando de pessoas que estavam cometendo crimes. Além disso, ele irá apresentar conversas privadas que estariam armazenadas em servidores fora do país e entregar o aparelho celular que usava para vazar mensagens roubadas. A partir dessas informações, a PF pretende esclarecer se por trás das invasões nas contas de Telegram havia uma cadeia de comando que teria planejado e financiado os ataques. Dezenas de autoridades do país foram vítimas do golpe. Dentre elas estão de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça ao presidente Jair Bolsonaro. E pelas declarações, Zé Maria Trindade, eu começo por você aí, havia um tal de professor que estava por trás, que ainda haveria tentativas de identificá-lo, pelo menos ainda não chegou na imprensa. Qual seria o nome desse tal professor que poderia ser alguém por trás desse bando de estelionatário? Foi um assunto muito comentado aqui em Brasília, principalmente porque trata-se de um passo muito importante na investigação, o fechamento deste acordo de delação premiada. O raciocínio aqui é o seguinte, Felipe, ninguém fecha um acordo com um bandido se ele não tiver dados concretos a entregar. Se ele não, aqui a gente diz, quem não tem garrafa para entregar, não faz propaganda. Então, se houve o fechamento de delação premiada, é porque ele vai mostrar muita novidade. O que está faltando aí é exatamente a cadeia de comando. Esses sujeitos criminosos que estão presos, nesse caso aí do Luiz Henrique, na verdade ele não é estudante, ele é um bandido que por acaso estuda, muitos presos também estudam. Olha, Felipe, é um sentido importante, um passo firme da polícia para colocar a matéria com cabeça, membro e pé. Porque se houve o fechamento de acordo de delação, é porque a polícia vai receber de volta comandos importantes, como senhas, como detalhes e principalmente a cabeça, ou seja, o comando. Eles não fariam isso aí pelo bem do país da cabeça deles, o país da cabeça deles. E sim para os seus próprios lucros e talvez aí orientados e ganhando dinheiro por algum político ou por algum adversário exatamente dos operadores da Lava Jato. Então, o entendimento aqui é de que o fechamento de delação premiada significa de que houve revelações importantes. Se não, não faria sentido. É só para complementar, Augusto, quando o hacker vermelho, que é o Walter Delgatti Neto, foi preso, um dos seus comparsas, que fechou acordo com a Polícia Federal, escreveu a Glenn Greenwald, o menino foi preso. E de acordo com a Veja, o delator contou para a PF que um certo professor, foi esse ao qual eu me referi, seria o mentor intelectual e financiador do grupo. É isso que precisa ser investigado. Perfeito. Olha, eu sempre confiei muito, continuo confiando, confiarei na Polícia Federal. Polícia Federal brasileira é um caso muito interessante. Até 2000, eu sempre lembro isso porque é uma façanha consumada pelos... que hoje conduzem, dirigem a Polícia Federal. Até 2004, era uma das instituições mais vulneráveis à corrupção, nós todos sabemos disso e eles próprios admitem. Você tinha delegados em cargos e impostos estratégicos e que eram corruptos. Eles começaram por Ribeirão Preto uma limpeza ética, uma faxina moral, que se estendeu às demais cidades e hoje a Polícia Federal é uma instituição exemplar. Ela sabe investigar com enorme competência, ela tem paciência e ela chega lá. Foi beneficiária dessa mudança a Operação Lava Jato. E agora, todas as investigações entregues à Polícia Federal são muito bem conduzidas e sempre levam à descoberta da verdade. É claro que a primeira versão apresentada pelos delinquentes não colava. Quer dizer, uns bandidos de carteirinha estavam pensando na pátria, se dedicaram de graça a hackear documentos porque eles queriam que o Brasil ficasse melhor. E aí, só fizeram o possível para prejudicar a Operação Lava Jato com divulgação de fofoca sem importância, mas encaradas como provas de crimes, de irregularidades pelo Supremo Tribunal Federal, ou melhor, por alguns ministros do Supremo. É claro que uma quadrilha agiu e é claro que até chegarem ao Glenn Greenwald e ao seu site, sei lá o que ele usa para divulgar o material roubado, isso aí passou por muita gente. Tem muita gente por trás e gente grossa. Gente grossa. Não foi coincidência a conversa dele com o Lula, lá na cadeia em Curitiba, que Lula, você precisa tomar, é preciso que os jornalistas tomem alguma providência para descobrir a verdade e ele, Glenn, respondendo. Não, estamos providenciando isso, daqui a pouco aparece alguma coisa. E aí me vem esse vazamento indecente, né? É, despudorado aí, porque é um crime. É um crime. A Polícia Federal está investigando um crime e vai descobrir tudo. E todos os criminosos vão pagar por isso. A gente vem repetindo isso há muito tempo. A verdade sempre prevalece, embora em determinados momentos ela pareça muito frágil. Ela triunfa sempre e vai triunfar nesse caso também.